Marcelo Divulgações Olha o véi, olha o véi, tá no salão dançando um porrozinho Olha o véi, olha o véi, tá no salão dançando um porrozinho Viu Mar Ferreira, Divulgações Corró do meio do mundo Parque não real, Zé Maria Abreu E o véi tá dançando no salão desse vestado Quando toca porró, o véi tá cansado O véi tá cheiroso, o véi tá arrumado E tá cheio de novinha do seu lado Eu tô brigando pra quem vai dançar com o véi Porque o véi tá desfasado Olha o véi, olha o véi, tá no salão dançando um porrozinho Olha o véi, olha o véi, tá no salão dançando um porrozinho Olha o véi, olha o véi, tá no salão dançando um porrozinho Olha o véi, olha o véi, tá no salão dançando um porrozinho Olha o véi, olha o véi, tá no salão dançando um porrozinho Olha o véi, olha o véi, tá no salão dançando um porrozinho Olha o véi, olha o véi, tá no salão dançando um porrozinho Olha o véi, olha o véi, tá no salão dançando um porrozinho Viu Mar Ferreira, divulgações, o potência do Tocantins E o que foi que botaram na cachaça pra beber? Eu só tomei dois copos, comecei a enlouquecer E o que foi que botaram na cachaça pra beber? Eu só tomei dois copos, comecei a enlouquecer No parê-pão tocando e eu só dançando, galera tá no clima, cachaça tá no bom mundo Olha que o parê-pão tocando e eu só dançando, galera tá no clima, cachaça tá no bom mundo Olha, tô bebo, tô doido, tô doido, tô bebo Dançando sozinho, cachaça do desmantel Olha, tô bebo, tô bebo, tô doido Dançando sozinho, pulando, dormindo o povo Olha, tô bebo, tô doido, tô doido, tô bebo Dançando sozinho, cachaça do desmantel Olha, tô bebo, tô doido, tô doido, tô bebo Dançando sozinho, cachaça do desmantel Ô, Barraza! Arcelino Souza! J.B. Crude, bora! Viu Mar Ferreira, divulgações, oportunidade do Tocantins Mas o que foi que botaram na cachaça pra beber? Eu só tomei dois copos, comecei a enlouquecer O que foi que botaram na cachaça pra beber? Eu só tomei dois copos, comecei a enlouquecer O maridão tocando e eu só dançando Galera tá no clima, a cachaça tá no comando Olha aqui o maridão tocando e eu só dançando Galera tá no clima, a cachaça tá no comando Olha aqui o pebo, tô doido, tô doido, tô doido Dançando sozinho, a cachaça do desmantel Olha aqui o pebo, tô doido, tô doido Dançando sozinho, pulando no meio do pulo Olha aqui o pebo, tô doido, tô doido Dançando sozinho, pulando no meio do pulo Olha aqui o pebo, tô doido, tô doido, tô doido Dançando sozinho, a cachaça do desmantel Opa, roceão, pai! Bora, meu padrão, Danilo, divulgações, o raposão Diretamente do Rio de Janeiro, tá com a gente aí Arridão Raimundo Mesquita Paredinho, ó, para Mardone Alves No coração do forró Vilmar Ferreira, divulgações, opotência do Tocadinhos Vilmar Ferreira, divulgações, opotência do Tocadinhos Eu não tenho carro, não tenho dinheiro, só um colchonete Mas ela vai a loucura em cima do meu, do meu, do meu colchonete Eu não tenho carro, não tenho dinheiro, só um colchonete Mas ela vai a loucura em cima do meu, do meu, do meu colchonete Ô, o forrózão, bora meu patrão, é Benil Alcântara Ô, que patrocina a Gita aí, hein? Lênia Alcântara Bora-se, bora-se, ó Vilmar Ferreira, divulgações, opotência do Tocadinhos E ela é da beira, mas eu preferia Tô trabalhador, ela é padrezinha Muito diferente, fazer o quê? Ela liga pra mim, começa a dizer Iê, 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 eu tô com saudades, cadê você beber? Iê, 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 eu tô com saudades, cadê você beber? Eu não tenho carro, não tenho dinheiro, só um colchonete Mas ela vai a loucura em cima do meu, do meu, do meu colchonete Eu não tenho carro, não tenho dinheiro, só um pitinete Mas ela vai a loucura em cima do meu, do meu, do meu colchonete Toma a laçada do porra Esse é a Gita, hein? Equipe forró no meio do mundo, paredão real Filmar Ferreira Divulgações Ei, nome de vereador Antônio Carlos Opotência do Tocadinhos Bora meu patrão Alexandre, ô do Bonçá, pô, bora é Gleivinha Vai lá em você, bora assim, ó Olha que eu vou tocar forró, realmente diferente Eu vou tocar forró igual de antigamente Eu vou tocar forró igual de antigamente O pó que era uma mesa, o salão era o ferreiro O rirão levantou, não puxou o bolo e salpou nele O pó que era uma mesa, o salão era o ferreiro O rirão levantou, não puxou o bolo e salpou nele E o forró mudou, o forró de gabamba Salpou nele, ô do Iberio O rirão levantou, não puxou o bolo e salpou nele O rirão levantou, não puxou o bolo e salpou nele O rirão levantou, não puxou o bolo e salpou nele Viu Mar Ferreira Divulgações Ora é venha uma alcantar Opotência do Tocadinhos Vai maria abrir o parê de mim, ó Eu vou tocar forró igual de antigamente Eu vou tocar forró igual de antigamente Qualquer uma mesa, o salão era o ferreiro O rirão levantou, não puxou o bolo e salpou nele Qualquer uma mesa, o salão era o ferreiro O rirão levantou, não puxou o bolo e salpou nele O peco dedo, Zé E o forró mudou Forró de cada massa tem no interior O rirão levantou, não puxou o bolo e salpou nele O rirão levantou, não puxou o bolo e salpou nele Bora sim, bora no bolo e salpou nele Eu era um ator do sertão Um marco de casa na mão lá no interior Mas vim morar na cidade, procurar melhora Enfantei o amor, com a morena dos cabelos grandes Com a chetoura de saca pacoom Do jeito que ela me olhou E começamos a encontrar e nasceu o amor E o marco se apaixonou Pela menina da cidade, filha do doutor Eu sei que você gosta do nosso amor Não se preocupe, nega, desiste, não vou E o marco se apaixonou Pela menina da cidade, filha do doutor Eu sei que você gosta do nosso amor Não se preocupe, nega, desiste, não vou Bora da chaga, menino São amigo da chaga, calaço, outra tribo, sai em tamboril Eu era um ator do sertão Um marco de casa na mão lá no interior Mas vim morar na cidade, procurar melhora Enfantei o amor, com a morena dos cabelos grandes Com a chetoura de saca pacoom Do jeito que ela me olhou E começamos a encontrar e nasceu o amor E o marco se apaixonou Pela menina da cidade, filha do doutor Eu sei que você gosta do nosso amor Não se preocupe, nega, desiste, não vou E o marco se apaixonou Pela menina da cidade, filha do doutor Eu sei que você gosta do nosso amor Não se preocupe, nega, desiste, não vou Em nome do churrascaria te amo Meu patrão, Paulo Farias Chacau Motos Peçados e acessórios Nosso amigo Chacau Motos Gravando tudo, remessamentos Para nenhuma Alcântara Lá na semana não fizeram Para Lisantos Michel Alcântara Nem ligo, tem bagulho de trás, nem navei Já repeti várias vezes nesse som Daqui pra sua velocidade, a janela vai comer A rua toda Desculpe, meu nome Vou dar-se a ensanha Pois quem não me sonha Quem me realiza Eu elevo o ninho do imprevisível Desculpe, meu nome Vou dar-se a ensanha Pois quem não me sonha Quem me realiza Eu elevo o ninho do imprevisível Já pensou se eu parar Seu dia de chuva É que a luna trabalhava Só lá brilhar A luna melhor Trava mais do que a minha descida E me levava no coração Mais uma tarde Se o bagulho de trás Dirá Ei Já repeti várias vezes nesse som Daqui pra sua velocidade A janela vai comer A rua toda Desculpe, meu nome Vou dar-se a ensanha Pois quem não me sonha Quem me realiza Eu elevo o ninho do imprevisível Desculpe, meu nome Vou dar-se a ensanha Pois quem não me sonha Quem me realiza Eu elevo o ninho do imprevisível É que forra no meio do mundo Nem digo Se o bagulho de trás Vem na rave Já repeti várias vezes Esse som Daqui pra sua velocidade A janela vai comer A rua toda Desculpe, meu nome Vou dar-se a ensanha Pois quem não me sonha Quem me realiza Eu elevo o ninho do imprevisível Desculpe, meu nome Vou dar-se a ensanha Pois quem não me sonha Quem me realiza Eu elevo o ninho do imprevisível Já pensou seu pará Seu linha de chuva Vem caramba, atrapalhava O sanguíneo A luna melhor Trava mais do que a minha descura E me levantou o coração Mais uma tarde Vem na rave Se o bagulho de trás Vem na rave Já repeti várias vezes Esse som Daqui pra sua velocidade A janela vai tremer A rua toda Desculpe, meu nome Brasileiro Que poda ser a ensanha Pois quem não me sonha Quem me realiza Eu elevo o ninho do imprevisível Eu não vou dançar Do imprevisível Esse é a gíria musical Aí no Santa Eclas Ora, meu rei Abavançado Ora, cabeça, vento É, tem o Alcântara Família Alcântara Tá com a gente aí Arremessante Sucesso Spera do Piseiro Bona simbola No balanço Dispaz, menina Que são de plantão Prepare-te, eu vou ensinar Vamos, vai até o show Vem, que esse aquecimento É melhor que uma nação Vem de mim, sarralunda Tá dançando o xeracão Senta, senta e me xeracão Senta, senta e me xeracão Senta, senta e me xeracão Manzinha no joelho Limpindo com a força Senta, senta e me xeracão Senta, senta e me xeracão Senta, senta e me xeracão Manzinha no joelho Limpindo com a força Rolando, balanço do forró Vem, paz, menina Que são de plantão Prepare-te, eu vou ensinar Vamos, vai até o show Vem, que esse aquecimento É melhor que uma nação Vem de mim, sarralunda Tá dançando o xeracão Senta, senta e me xeracão Senta, senta e me xeracão Senta, senta e me xeracão Manzinha no joelho Limpindo com a força Senta, senta e me xeracão Senta, senta e me xeracão Senta, senta e me xeracão Manzinha no joelho Vem, vai tudo ao vivo Estouro, rapaz Tu quer fazer amor gostoso Eu faço daquele jeitinho Eu faço daquele jeitinho Safado com romantismo Ainda faço com carinho É puxando o cabelo Ou tapando a bundinha Chegando a hora Ainda falo que tu é minha Mas esse é meu jeitinho de amar Safado e carinhoso Você vai gostar Se entrega por inteiro E deixa acontecer Que um amor gostoso A gente vai fazer Se entrega por inteiro E deixa acontecer Que um amor gostoso A gente vai fazer Tu quer fazer amor gostoso Eu faço daquele jeitinho Safado com romantismo Ainda faço com carinho É puxando o cabelo Ou tapando a bundinha Chegando a hora Ainda falo que tu é minha Fazer amor gostoso Eu faço daquele jeitinho Safado com romantismo Ainda faço com carinho É puxando o cabelo Ou tapando a bundinha Chegando a hora Ainda falo que tu é minha Mas esse é meu jeitinho de amar Safado e carinhoso Você vai gostar Se entrega por inteiro E deixa acontecer Que um amor gostoso A gente vai fazer Mas esse é meu jeitinho de amar Você vai gostar Se entrega por inteiro E deixa acontecer Que um amor gostoso A gente vai fazer Tu quer fazer amor gostoso Eu faço daquele jeitinho Safado com romantismo Ainda faço com carinho É puxando o cabelo Ou tapando a bundinha Chegando a hora Ainda falo que tu é minha Tu quer fazer amor gostoso Eu faço daquele jeitinho Safado com romantismo Ainda faço com carinho É puxando o cabelo Ou tapando a bundinha Chegando a hora Ainda falo que tu é minha Bora cabeça ventos O homem da D20 Zé das porca Bora chega besouro E essa é nossa Essa é nossa É isso aí galera Forrozeira A partir de agora Mais um CD de forró Agito musical Edmilson dos Secados Reginaldo Mendes Patrocínio Adenil da Alcântara Lenis Santos Família Alcântara Bora sim, bora de forró A partir de agora galera Chama Chama no balanço Vem na senhora E essa é nossa Busca a nossa Renan C desgrava Vem na ouvida aí Eu bebi raparigo Nem dá conta de ninguém Eu bebi raparigo Nem dá conta de ninguém Eu bebo é porque posse Eu gasto é porque tem Eu bebo porque posse Eu gasto é porque tem Eu bebi raparigo Nem dá conta de ninguém Eu bebo é porque posse Eu gasto é porque tem Eu bebo porque posse Eu gasto é porque tem Fim de semana Passa a noite na zoeira Paquejada Bebedeira Tá por tudo que vim é O dia desse eu acordei Adordoado Louco desorientado Dentro de um cabaré Fim de semana Passa a noite na zoeira Paquejada Deja bebedeira Dar por tudo que vim é O dia desse eu acordei Adordoado Louco desorientado Dentro de um cabaré Bebe raparigo Não dá conta de ninguém Bebe raparigo Não dá conta de ninguém Eu bebo é porque posse Eu bebo porque tosse, eu bebo porque tosse Eu bebo raparigo, não é na conta de ninguém Se eu bebo é porque tosse, eu gacho é porque tem Eita forração o menino, fora cabeça é vento Gravando diretamente o JB Clube, bora sim, bora não forra mim O show mole só folando Fim de semana, passa a noite na zoeira Na queixada bebedeira, dá por tudo que vinha Um dia desse eu acordei a dor do lado Loco desorientado dentro de um cabaré Fim de semana, passa a noite na zoeira Na queixada bebedeira, dá por tudo que vinha Um dia desse eu acordei a dor do lado Loco desorientado dentro de um cabaré Bebe raparigo, né? Na conta de quem? Eu bebo é porque posse, eu caixa é porque tem Bebo é porque posse, eu caixa é porque tem Eu bebo é porque posse, eu caixa é porque tem Loco desorientado dentro de um cabaré E hoje é sexta-feira, dia de torraçalado na Bicubi Rapariga, fumar, cigarro, contraram Vem essa ruiva, é ruiva mesmo, machina, velha com mel Sextou, 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 eu sei Já que tu senta, tu vai sentar mais uma vez Sextou, 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 eu sei Já que tu gostou, tu vai sentar mais uma vez Sextou, 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 eu sei Já que tu gostou, tu vai sentar mais uma vez Hoje eu bebo é porqueatha, dia de torraçalado na Bicubi Aceita, dia de torraçalado na Bicubi Rapariga, fumar, se carroca, com caro Vem essa ruiva, é ruiva mesmo, machina, velha com mel Quanto a foto pra esbelado, com três não aconteceu Hoje é sexta-feira, dia de torraçalado na Bicubi Rapariga, fumar, se carroca, com caro Vem essa ruiva, é ruiva mesmo, machina, velha com mel Na foto do país pelado com mais um hotel Sextou, 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 eu sei Já que tu gostou, tu vai cantar mais uma vez Sextou, 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 eu sei Já que tu gostou, tu vai cantar mais uma vez Sextou, 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 eu sei Já que tu gostou, tu vai cantar mais uma vez Em nome de Badassuri, Caroni, Denezé Dadas Borja Falo que eu tô com nojo da tua cara E não quero te ver nem de graça E que eu não boto nem a pau E que tu não vale o real Mas é só tu ligar pra mim Que eu não resisto Ele ia dizer não, mas não consigo É só me ligar, que a perna fica bamba Eu tô saudade, vou parar na sua cama Só vai cantar você me ligar Ah, que eu vou correndo te encontrar Só vai cantar você me ligar Ah, que eu vou correndo te encontrar Só vai cantar você me ligar Ah, que eu vou correndo te encontrar Só vai cantar você me ligar Ah, que eu vou correndo te encontrar Falo que eu tô com nojo de atacar E não quero te ver nem de graça Digo que eu não voto nem a pau E que tu não vale o real Mas é só tu ligar pra mim que eu não resisto Queria dizer não, mas não consigo É só me ligar que a feira fica bamba Tô precisando de vou parar na sua cama Salva só você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Salva só você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Salva só você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Rene C. Desgravando ao vivo Diretamente do JTEC Club Chaga de Zora e Cabeça e Ventos Bora semana do balançar senhor Eu que os olhos não vi, coração não sei Eu tenho um jeito de amar bem diferente Que os outros em, que a gente sem Eu tô dizendo a verdade na sua frente Seja bem, qual é maldade É que só tem mulher bonita na cidade E eu tô a flor da idade Melhor se arrepender do que passar vontade Eu só quero que você se prenda Que o meu amor é pura senga Eu não quero que você se prenda Que o meu amor é pura senga Eu sinto, tu senta Eu sinto, tu senta Eu sinto, tu senta Sim, a gente Eu sinto, tu senta Eu sinto, tu senta Eu sinto, tu senta Sim, a gente Eu sinto, tu senta É que só tem mulher bonita na cidade É que só tem mulher bonita na cidade E eu tô a flor da idade Melhor se arrepender do que passar vontade Eu só quero que você se prenda Que o meu amor é pura senga Eu não quero que você se prenda Que o meu amor é pura senga Eu sinto, tu senta Eu sinto, tu senta Eu sinto, tu senta Sim, a gente Eu sinto, tu senta Eu sinto, tu senta Eu sinto, tu senta Sim, a gente Diretamente do JB Club 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 Diretamente do JB Club